E essa é pra dançar, curtir e se apaixonar Alô Luiz No conto de fadas Em um capiteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas linda na terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela E esse é o cabarelo brega Num conto de fadas Eu capiteiro E esse é o cabarelo brega Mais um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo agora E com ele foi viver Se eu fosse um cabarelo brega E você é o cabarelo brega E você é princesa E eu sem dinheiro E você minha nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria Com todo carinho Com o amigo casaria Alô, Kennedy, lá na ilha do amor Meu sobrinho Alô, Ivo Max Alô, meu amigo Monal do Sindicato Maricão Tenez Alô, Rony Costa Lucas Salles, lá em Imperatriz Meu amigo Javier Alô, Rony Costa Alô, Rony Costa